E aqui no Brasil tomou posse nesta terça-feira o novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia no Palácio do Planalto. Depois da posse, Gustavo Montesano falou com a imprensa. Disse que entre os compromissos da nova gestão, estão dar transparência sobre empréstimos e financiamentos do banco, investir em serviços e traçar um plano com orçamentos e metas. O novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, assumiu a direção com metas que vão desde abrir a chamada caixa preta da instituição até assumir o protagonismo no financiamento de projetos que apresentam ganho para a qualidade de vida dos brasileiros. Para isto, o banco quer agregar valor social aos investimentos. Segundo ele, o BNDES pode participar efetivamente de projetos em infraestrutura e com expertise em privatizações. Acredito que o BNDES vai ter capacidade de impactar muito mais o Brasil do que ele fez nos últimos anos. Montesano também pretende oferecer serviços de assessoria financeira para o governo federal, estados e municípios. A ideia é ajudar na reorganização das contas públicas. O banco quer se posicionar menos como um banco de empréstimos e investimentos e mais como um banco de serviços. O que é um banco de serviços? É o famoso assessor financeiro. Nosso cliente vai ser principalmente o Estado. Então a gente vai estar usando o conhecimento do BNDES, usando o corpo técnico de super qualificado que temos lá, para auxiliar esses clientes na modelagem financeira. Além de agregar valor social e dar maior transparência, Gustavo Montesano pretende devolver R$ 270 bilhões ao Tesouro Nacional, fruto de um empréstimo no passado. Deste valor, R$ 126 bilhões serão devolvidos ainda este ano. Outra meta é vender ações especulativas que o banco detém na Bolsa de Valores. Segundo ele, são cerca de R$ 110 bilhões que não trazem nenhum benefício social. E por fim, a ideia é construir um plano trianual para o BNDES até o final deste ano, com orçamento e metas operacionais, clareza nas receitas e nas despesas.